E olha só, gente, o resultado dos nossos biscoitos. Já tem aquele pretinho, olha que delícia. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Olha que bonitinho, olha que compridinho, como é que ficou bonitinho, olha. Olha que lindo, gente. Esse biscoito fica perfeito, gente. Faz aí na sua casa que vai ser um sucesso. E olha como que fica por dentro, olha. Olha. Olha que trem bom. E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Aqui na bacia eu já coloquei 500 gramas de polvilho doce. E vou colocar uma colher rasa de sal. Vou deixar os ingredientes certinho na descrição, tá? Aí você mistura bem. E depois de misturar bem, eu vou colocar aqui 100 ml de óleo. Uma colher de manteiga. E 150 ml de leite, ó. Esse leite tá frio, tá, gente? Aí você vai misturar bem. Vou dar uma leve misturada aqui, ó, com a colher. Mas a gente vai ter que amassar com as mãos. Aqui, ó. Depois de misturar bem, agora vocês vão fazer assim, ó. Vou misturar bem até virar uma farofa úmida. Desse jeitinho, ó. Vai fazendo assim, ó, esfregando. Tá vendo? Esfregando aí por uns 5 minutinhos. Até ela ficar bem úmida. Incorporar todos os ingredientes aqui na massa. E a massa vai ficar desse jeito, ó. Você vai esfarelando ela nas mãos. Até sair todos os gruminhos. E vai ficar uma massa assim, bem úmida, tá vendo? Parecendo uma farofa, ó. Desse jeitinho. Agora, eu vou colocar o queijo. Tô usando 300 gramas de queijo mussarela. Mas você pode usar o queijo que você tiver na sua casa, tá? E já vou acrescentar os ovos. Vou começar com dois. Nós vamos dar o ponto com os ovos. Vou quebrar eles aqui, ó. Mas é mão na massa. A gente vai amassar bem até dar o ponto certinho. Me conta aí se você já fez essa receita. O bom dessa receita, gente, é que não precisa escaldar, né? É só misturar tudo e colocar pra assar. Esse biscoito é maravilhoso. Me conta aí se você já fez dele. Vou colocar o terceiro ovo. Na minha massa precisou. Se os seus ovos for pequeno, você vai usar mais. E se for grande, vai usar menos. Aí, é só amassar. E a massa, gente, ela vai ficar desse jeitinho, ó. Você tem que amassar bem, tá? É muito importante sovar bem a massa. E ela vai ficar desse jeito, tá vendo? E com a massa muito boa pra trabalhar, tá vendo? Você vai amassando, coloca os ovos, amassa e ela vai ficar nesse ponto aqui, tá vendo? Agora, eu vou lavar minha mão pra gente enrolar os biscoitos. Agora, com uma colher, é só pegar as porções e enrolar. Aí, você pode enrolar do jeitinho que você quiser. Pode ser compridinho, sim. Hoje, eu vou fazer assim. Eu vou fazer meia lua, mas eu vou fazer assim, ó. Com uma faca, você vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Você vai fazer umas marcações e vai virar e colocar assim, ó. Desse jeitinho, tá vendo? Vou fazer outro aqui, ó. Não precisa de untar a forma, tá? Aí, você amassa, enrola assim, ó. Vem com a faca, essa pontinha aqui, e vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Aí, você vira e coloca. Olha que bonitinho que eles ficam. E já alinca o seu forno, deixa o seu forno bem quente pra gente assar os biscoitos. Prontinho, gente. Já enrolei todos os biscoitos. Agora, é só levar pra assar. Esses biscoitos vão assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos, tá? Pode variar o tempo, de acordo com o seu fogão. E olha só, gente, o resultado dos nossos biscoitos. Já tem aquele pretinho. Olha que delícia. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Olha que bonitinho. Olha que compridinho, como ele ficou bonitinho, olha. Olha que lindo, gente. Esse biscoito fica perfeito, gente. Fazem na sua casa que vai ser um sucesso. E olha como que fica por dentro, olha. Olha. Olha que trem bom. E se você gostou, deixa o like. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.